Fala aí, Kika, nada. Eu disse não, e ela não vinha. Mandei um sim. Bebel! Logo você vinha. Então pensei... Oi! Ela é dela. Pensei que você tinha viajado. Bom, mas voltou. Ah, é? Vamos nessa. E aí? Bebel! O que você quer? Bebel! Vai procurar essa namoradinha azeda, vai! Ah, é? Alguém lá do início me aplicou... Bebel! E me fez louca. Você não tem problema nenhum. Bebel! Então vamos. Você não tá me ouvindo falar, não? Você não vê que eu tô culpada, não, pô? Para com quem? Para com esse gringo aí? É. Vem cá, meu... Vem cá. Você tá vendo que a mulher é minha, não, meu irmão? Vai embora. Vá... Não fala pro juízo. Não, não fala, não. Get out! É o seu amigo? Esse aqui na tua cara. O que que é isso? Vai embora. Ei, ei! Pirou! É meu ganha-pão, cara. O gringo ia me pagar em euro. Vai, vambora. Eu te pago o dobro. Vamos, vem. O que é isso que você me pagasse dez vezes? Tô cansada de ser humilhada. Tudo tem limite nessa vida. Cheguei ao meu. Chega. Acabou. Tu me fais tourner la tete Mon manage a moi, c'est toi Je suis toujours à la fête Quand tu me tiens d'envoie Ai, ai. Nossa, você acredita em destino? Acho que não. Por quê? Ah, nós dois aqui juntos, depois desses anos todos. Parece que o tempo não passou. Onde é que entra o destino, Nisa? Sei lá. Eu não sei o que eu tô sentindo a pele pressa de destino. Você tá pensando em quê? Tô tentando não pensar em nada. Tá tão boa aqui com você. Quero ficar pensando se tá certo, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser depois de amanhã. Que horas são? Você ainda diz que não tá pensando em nada, né? Olha, não vou dizer as horas, não. Tá? Tá cansada, né? Não, não dormi direito esses dias, foram dias difíceis. Você se importa de dormir sozinha aqui no meu quarto? Não, é que eu tenho uma mania, eu não consigo dormir na mesma cama com ninguém, sabe? Não, mas não tem problema, não. Eu vou pro quarto de hóspedes, você fica aqui tranquila, dormindo na paz. Entendi, entendi. Dormir junto pressupõe compromisso, né? Não, a Lúcia é uma maluquice minha, cara. Não tem nada a ver com compromisso. Eu tô falando. Não precisa explicar nada. Tá tudo bem. Eu não me incomodaria de dormir aqui sozinha no seu quarto, se eu fosse dormir aqui. Ah, não, você vai embora. Você tem as suas manias, eu tenho as minhas. Cássio, tá tudo bem. Tá? Tá. Escuta. Tudo bem, Zé, o chuveiro, né? Não sei, é claro que pode. Não sei se eu tô certo ou se eu tô errado. Mas eu não vou mais mentir. Eu não quero ser seu amigo. Eu te amo, Camila. Eu te amo de verdade. Eu também te amo, meu Deus. Como é que a gente... Não fala mais nada. Me e Mrs. Jones Me e Mrs. Jones Me e Mrs. Jones We got a thing Going on Do's Do's Tchau, tchau.